O Brasil tem que lutar e a moda brasileira tem que lutar, e muito especificamente a moda que é a paia do Brasil tem que lutar, é para se impor perante o mundo. Então, as minhas primeiras coisas foi fazer uma visita ao Paulo Bosch e fazer um convite a ele, que eu torno público, dizer, Paulo, eu espero que você queira ser meu sócio, se você tiver interesse, vai ter que me dar muito prazer, nós podemos diminuir custos, potencializar as coisas e tal. O São Paulo Fashion Week é um evento maravilhoso, eu vou fazer todos os anos. A mesma coisa que eu fiz foi almoçar com a Heloísa Simão aqui em São Paulo, está certo? Por quê? Porque eu acho que se souber posicionar, cada coisa tem saúde. Então, eu dou boas-vindas aos jornalistas presentes e para colocar a coisa na clara certa. Eu tenho o maior respeito, eu fui por Miami e pela AMG, por exemplo. Eu adoro eles e, inclusive, sonho em futuras parcerias com eles. Agora, o Brasil tem que buscar um lugar que é apropriado para ele. Então, quando eu vejo, por exemplo, Miami ser a capital da moda praia no mundo, e que na realidade, se você ver, o nosso evento é muito mais boutique, é muito mais, buscar ser muito mais premium. Mas no DNA do Brasil, no DNA da moda do Brasil, a moda praia, o lifestyle, o lifestyle carioca, o lifestyle brasileiro, o lifestyle de verão, essa é uma praia que nós temos que nadar de braçada. Temos que nadar de braçada. E o Brasil tem que se impor perante o mundo. Por que a moda brasileira vai sonhar um sonho menor do que a Gerdau, do que a Vale, do que a Ambev? Não tem porquê. Então, tem que ter. Hoje, eu li no Globo que o valor agregado gerado pela moda praia é 93 dólares o quilo, quando a moda normal é 43 dólares o quilo. Eu nem sabia o que é isso, inclusive nem sei o que estou falando. Mas eu sei a diferença do dinheiro. Está certo? Essa parte eu sei, até porque sou libanês. Então, agora, justamente porque eu sou um outsider, procurei me cercar de gente que entende do assunto. Pra que eu possa fazer aquilo que eu sei, que é posicionar. O que eu estou buscando é posicionar um lixo, não competir com o outro, não gastar minha energia brigando com o Paulo Góes, que é uma pessoa que eu adoro, que eu vou todos os anos no evento só por causa dele, que a moda brasileira não seria o que ela é hoje, sem ele, sem o esforço que ele fez. Não fica essa coisa destrutiva que é boba e burra. Então, eu me encerquei de gente que entende do assunto. Esse é um projeto feito pelo Grupo ABC. Eu faço com o Grupo ABC, sou o principal acionista dele, nós somos juntos. Temos dois cariocas juntos, acionistas, que é a Cátia Almeida Braga e o Armínio Fraga, que são cariocas. E este grupo é hoje o 22º Grupo de Comunicação do Mundo. Esse grupo tem 14 empresas. E ele realiza uma série de coisas que, inclusive, não são a minha cara. Eu cuido do conteúdo do Canal Rural, e a única coisa que eu tenho no agropecuário é que eu sou de touro. Esse grupo realiza o X Games, o segundo maior do mundo, segundo a Disney, fora de Los Angeles. Esse grupo realiza o Carnaval da Bahia. Nesse caso, eu realmente tenho a ver que eu sou baiano. E, olhando todas as fatias e posicionamentos, assim, olha, vamos focar num grande evento mundial. Fui influenciado fortemente disso em conversas que tive com o Robert Forrest, que é amigo da Donata e tal, e com conversas que tenho amigos da área de moto, que vão à minha casa por causa da Donata. Quer dizer, olha, o Rio é a cara, se São Paulo é, digamos assim, o centro econômico, mas a cara do Brasil internacional, aquilo que o Brasil, que é mais pedido do Brasil, é o Rio. Porque nós mesmo sabemos disso, vamos passar a semana lá, gostamos, cantamos, então não tem nenhum detrimento lá ninguém. Então, eu procurei minha cercada. A empresa nossa que está desenvolvendo esse assunto são duas empresas.